Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém! 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 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 21, 22. Uau! Você virou! Mantenha-se! Não haja de escorrer. Não vai se sentir aqui. Faz um diretor. Uau! Atleta! 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 This is the fabric of the Stade. Atleta! That's the fine! It's good to have a good job. Atleta! 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 Tchau, tchau! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?